Música Aê, aê Essa nova, viram, viram Hoje é uma bagunza, hoje é uma bagunza Hoje é uma bagunza, escutando a LG da CF, da BOS, da Igreja É o DJ Gustavo Oliveira me desoi Alguinha do peito, bicudo Labadora de conteúdo, adulto Fica de 4 pro Vucu, Vucu Fica de 4 pro Vucu, Vucu Fica de 4 pro Vucu, Vucu Fica de 4 pro Vucu Me deixa com tesão de uso Pois eu vou trombar a rovinha que vende os vídeos Pois eu vou botar nela e saber se é tudo isso Pois tá creio que ela estica bandido Acabar comigo, fica veloz ele com a dedo Chama Gustavo Te fale com o Vucu, Vucu Fica de 4 pro Vucu, Vucu Mostra todo o seu recurso Fica de 4 pro Vucu Carresponde pro seu culto Fica de 4 pro Vucu Pra ser gostosa pro Vucu Ela quebra da Riana? Pra dançar fadinha Ela quebra da Riana? Pra dançar fadinha Ela que é uma noite muito louca na igrejinha No SF ela fica molhadinha, essa novia tem olhete É o DJ Gustavo Oliveira, meu Deus Levantou um hotel com Gustavo no céu Fazia o vídeo, a cabulos ou Você não pode manifestar Você não pode incrementos Você não pode manifestar Em uma tua tio, a tua menina Você não pode manifestar Você é o meu Gustavo Toça o testoujo 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 Brugia do nome do putão LG, LG, fode teu pincetão, LG, LG C.E.W.S. da igrejinha, ô fantasminha camarada